Tiaroba, quer adivinhar o Sergipe com Bahia? Aí que vai Vai narrando aí Estamos ali em Tiaroba É... Divisa com Bahia com Sergipe Vamos lá na praia Ao longo do trajeto eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Aí, ó Chegamos daqui Fui acessa pra lá Fui acessa pra cá de barato de lupa Shopping Estamos perto do shopping Aqui é uma lista, não sei se Como é Aqui é o posto O posto de garajuva americana Da melhor qualidade Você só encontra aqui, viu? Aprendendo com a natureza Aí, ó E ao longo do trajeto E ao longo do trajeto eu vou mostrando mais e mais pra vocês, viu? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E aí, ó Vai receber novas notificações de vídeos E é isso aí E aí, ó Bota pra aturar Aqui, ó Praia de Itacemerim Do seu lado direito E aí, ó E aí, ó É a ponte que vai divida com o Camassari e o Mata de São João A ponte que vai divida com o Camassari e o Mata de São João E aí ó, aí pra vocês ó, ali tá direitinho, formando, é isso aí ó, você faz uma vez, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, é isso aí ó, praia do Forte aqui ó, praia do Forte, praia da Tartaruga, ali ó, aí pra vocês ó, linha verde ó, nós temos aqui da linha verde, a Tartaruga, muita semelhinha aqui ó, costa de Sauripe, daqui a 20 metros, 20 quilômetros na verdade, me perdoe, aí ó, E aí ó, vergonha, não sei, eu não fiz esse lugar aqui não, mas é muito olhido ó, não sei se vai dar pra pegar praia, não deu, eu acho, mas aí ó, lindo demais Imbaçaí é o nome da região, Imbaçaí Muito lindo, muito, muito lindo mesmo Imbaçaí, aqui é o acesso da praia Imbaçaí Aqui ó, pra vocês ali ó, murcha lindo, murcha lindo mesmo Imbaçaí ó, pra vocês Que lindo boy Que lindo, que lindo, que lindo Acesso ao condomínio, costa de Sauripe Só quem mora é rico Bem arrumadinho as luas Calçado E aí ó, minha gente Aqui ó Mais pra frente, fica pra de Subaúma Quem não tem as manhã, não entra não É, aí ó Deixa eu mostrar mais um pouco, pra vocês verem Quem não tem as manhã, não entra Sítio novo E assim vai Praço baixinho aí ó Praço baixinho Aí ó Eu quero dar de lá E aí 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 A rede de proteção ali ó E aí E aí E aí E aí Para demais Para não cair Aí ó Se você estiver gostando do vídeo Deixa o like e comenta aí Para mais vídeos E compartilha Compartilha com todo mundo Viu? Compartilha para geral Entrada da Praia do Conde E aí Praia do Conde E vocês aí ó É o Conde E aí E aí E aí E aí E aí Aracaju Aracaju Aqui nasce Aracaju O que é? Aracaju esse Chegamos aqui ó Chegamos aqui ó Vila do Conde A Vila do Conde ali ó Vila do Conde Isso mesmo que vocês estão escutando A Vila do Conde É Vila do Conde A Vila do Conde E aí A Vila do Conde E aí E aí E aí E aí Divisa entre Sergipe e Bahia Estamos chegando já Não sei se ali já vai ter a placa Mas vou mostrando Quem não tinha as manhas não entra Aqui ó Chegando? Eu estou gravando Divisa, desivisona Olha a placa Fim do trecho Aracaju Aqui é o Rio Pode impedir Mas lembra de que é indo para o resívio Final da linha verde Vai chegar Aqui é Cachoeira de Obadia Olha aí Cachoeira de Obadia De Obadia De Obadia É Quando a gente está nessa ponte aqui Já é Sergipe Aqui é o Rio Real Aí ó A ponte Estamos chegando já Ali ó A placa Estão quase Quase lá Aí ó Estamos quase Quase lá Aqui ó Parabéns Só tem máquina Aqui ó As meninas As meninas As meninas As meninas As meninas Dali a avó E o dono do canal Dão da lancha Dão da lancha Aqui ó A VL As casas Daqui ó De Sergipe As casas Aqui é um bar Tudo aí ó Você só encontra aqui O canal Aprendendo com a Natureza Só trazemos conteúdo top Você não encontra em canal mais nenhum A não ser aqui Se você tiver gostando Deixa o seu like Deixa o seu like Comenta bastante Comenta ideia de vídeo aí também E é isso aí Compartilha muito E é nóis Volta pra Torá Que lindo minha gente Que lindo isso véi Que lindo isso véi A base Lindo, lindo, lindo demais E pergunte aí Onde vocês vão encontrar Um tipo de conteúdo desses Só aqui mesmo Só vocês vão encontrar aqui Oi Isso aqui já é Indiaroba Aí ó Que lindo véi Que lindo véi Que isso véi Que isso véi Um monte de jacaré É um cavaleiro Depensão Depensão Vamos ocupar um restaurantezinho O seu bel Que lindo Que lindo Aqui ó Um posto de gasolina Aí ó Ali já tá As vacas Foi Eu comprei dinheiro só Aí ó Estamos perto De Indiaroba 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 é Não sei pronunciar assim não Muito bem não Mas É por aí Vamos lá Aí ó Indiaroba Isso mesmo Aí ó Agora vamos perguntar por aqui Alguém olha a ponta Vamos levar direto pra lá Chegamos Estamos Aqui em Pontal Vem a ser feliz Vem a ser feliz Vem a ser feliz Eita amigas Não tá ligando então Borabil Mas só focar o O palavra é o pé Carregar de manga Ai quem gosta de manga É ó Borabil Ali em cima Meu Deus Meu Deus Chegamos O Brasil Tá alto Eu falei Eu falei É o que uma praia? É praia sim É É